E aí galera, beleza? Aqui é o Valoclone e dessa vez eu com mais um vídeo E um vídeo muito especial, que é o vídeo especial de 20 mil inscritos galera E vamos lá, eu vou começar aqui o vídeo, eu tentei meio que mudar aqui o meu foco da câmera Porque antes vocês me viam de costa pra lá e agora tipo é com o meu gravo que é virado assim Enfim, é isso é o de menos, só tentei dar uma diferenciada no meu, do posição das câmeras assim e tal Muito louco assim E aí galera, beleza? Aqui é o Valoclone e dessa vez eu com mais um vídeo Mas vamos voltar pro foco galera, que é o foco que é o de 20 mil inscritos que eu alcancei ontem no canal Ou foi anteontem? Acho que foi ontem, enfim, foi um desses dias aí Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, a todos mesmo, sério Eu quero agradecer muito porque esse tempo todo eu tô há quase um ano e meio no YouTube E eu nunca, nunca, nunca recebi um like sequer de alguém meio que tipo Ah, você conhece tal pessoa? Ah, conheço esses vídeos dele Tipo, nunca ninguém desse tipo de naipe assim eu recebi like Mas eu quero agradecer todos vocês porque eu cresci com vocês e se eu tô onde eu tô eu acho que eu mereço Mesmo porque não desmerecendo aquelas pessoas que tem apoio de gente grande Até porque, até porque não tem nada a ver Mas enfim, esse vídeo tem que ser o mais, fazer o mais especial possível Porque no dia de 10 mil inscritos foi o primeiro que eu fiz Ah, eu fiz um vídeo, inclusive vai tá aqui na descrição caso você queira ver E esse é o segundo que é o de 20 mil inscritos Ah, e mano, minha jornada no YouTube até agora, quase um ano e meio foi muito tenso Porque já pensei em desistir várias vezes Tipo, quase que eu chego no fim do canal por alguns motivos E, mas enfim, eu só tenho a agradecer a todos vocês, a todos vocês que apoiam E tipo, eu queria fazer um desabafo agora pra vocês galera Todos os meus vídeos eu tô querendo meter a meta de 300 likes E tipo, eu não tô conseguindo chegar a essa meta em alguns vídeos E essenciais, tipo, quando eu dou mais trabalho naquele vídeo É o vídeo que tem menos like E quando eu, tipo, eu faço uma coisa rapidinha só pra postar mesmo Inclusive, eu deixei de postar um vídeo na quarta Porque eu não gostei do vídeo Eu prezo muito a qualidade, sabe, do vídeo Então o que eu posto, eu acho que tá bom realmente E, eu só queria pedir ajuda a vocês Tipo, você não vai perder o dedo clicando no like aqui embaixo Ou no favorito galera Então, custa ajudar, eu tenho 20 mil inscritos E, tipo, eu não tenho nem 500 likes em um vídeo só Eu tô pedindo só 300 em uns vídeos aí Mas enfim, o foco não é esse Eu só queria fazer esse desabafo mesmo Porque ultimamente tá um pouco tenso continuar com o canal Não só comigo, mas com outras pessoas também E eu espero que vocês entendam Mas é pra vocês ficarem felizes Porque o clone aqui, a clonarquia O canal Colocraft já alcançou 20 mil inscritos E 1 milhão de exibições já passou Nem sei quanto é que tá, mas já mano Mas enfim, eu vou passar um trecho Na verdade, que é da D E que eu acho que tem um pouco a ver comigo Com o canal, com a gente Vou passar o áudio aqui pra vocês E eu espero que vocês entendam também Vamos lá Tudo começou quando decidi entrar em uma aventura totalmente nova Eu não tinha guias, não possuía experiência E muito menos noção do que me aguardava Senti um leve medo E posso dizer que não tenho vergonha de admitir isso Todo aventureiro sente um certo receio Do que sua aventura pode te trazer Eu já sabia que muito iria aprender Afinal, é assim que funciona a vida Caímos muito durante nosso percurso Mas é de tanto cair que começamos a entender nossa aventura Sei que nada é perfeito Posso cair mesmo depois de entender o que é preciso ser feito Não tenho medo de falhar Sei que tudo pode ter uma segunda chance enquanto ainda estamos vivos Mas mesmo em momentos de falhas Eu sei que serei apoiada Mas se mesmo assim eu me sentir sozinha Eu irei sorrir E correr atrás de todos aqueles que me apoiaram um dia Para pedir desculpas Não sei quando minha aventura pode terminar Não sei se um dia minha vontade de se aventurar termine Mas uma coisa é certa Irei sorrir o momento todo Irei aprender o máximo possível E claro, agradecer a todos que me incentivaram, criticaram e apoiaram Ninguém consegue entrar em uma aventura sozinho Então só tenho a agradecer a todos vocês por tudo Espero que seus sonhos se realizem Que vocês não desistam de algo Só por ter dado errado pela primeira vez Sonhem e se aventurem nessa vida enquanto há tempo E bom galera, como vocês podem ver É o trecho que a The Galvão fez O especial de 35 mil inscritos dela E eu resolvi estar trazendo no canal Porque eu acho que tem meio uma coisa a ver com o canal Mas enfim, muitas pessoas chegaram a falar Para mim no Skype Que criou o canal por causa de mim E hoje essas pessoas tem dois mil inscritos E eu quero agradecer a todos vocês Eu sei que eu sou um pouco Um tiquinho assim, influente Pelo menos nos meus vídeos E muitas pessoas se inspiraram Basicamente em criar o canal Por causa do Clawcraft também Por causa de mim E bom Eu quero dizer que Se é porque eu grito no começo dos vídeos Se é porque eu faço essas coisas com a mão E falo meio assim, muito doido Mano, é qualidade minha E é qualidade do canal Porque, enfim Eu tento ser o melhor possível E mesmo assim Tem gente que não gosta Mas mesmo assim eu quero agradecer A todos vocês inscritos Muito obrigado a todos vocês Sério mesmo Eu vou pedir aí, por favor Se você nunca Nunca deu um like Nem você é inscrito Se você é novo Você tá chegando aí Gostou? Gostou desse vídeo? Vai ver outro vídeo? E por favor Se você gostou do outro vídeo Se você vai ver algum do canal Eu peço por favor Que dê um like aqui embaixo Você não vai perder o dedo, velho Você não vai apodrecer o seu dedo Mano Você só vai me ajudar E ajudar cada vez o canal E você é inscrito Mano Eu nem preciso mais falar Pra vocês aí É da colonarquia É só dar like aqui E comentar aí A vontade Comentar se é pra isso Fala que O seu gato é branco Ou preto Ou se você tem um chapéu Como esse Eu não sei Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo muito especial E que eu queria Um feedback Bem maneiro nesse vídeo Eu peço a ajuda de todos mesmo Mas é isso Muito obrigado A quem acompanhou esse vídeo até agora E até mais galera Valeu mesmo Falou